Vou fazer oração, só oração rápida da quarta-feira, bora. Bora, eu sei, bora. Ai, Deus, Deus quer que a gente ore. Coxa a cabeça direito pra Deus, ai Deus chegando. Não, mel! Mel, você não quer, você não concentrar, Deus não adianta. Não engana Deus, a gente não engana. Fica orando de fachada e pensando em outras coisas, não adianta. Você não quer orar, você fala. Agora, com sua quarta-feira desabar, também não me procure. Que alguém soltar um rojão de fogos, não corra pra cima de mim. Porque você não orou, você não pediu proteção. E esse bairro, o povo é cheio de rojão de fogos. Que o Brasil não ganhou, eles guardaram. Então, qual é a sua? Isso, a sua é orar, pedir a Deus. Que esses rojão tudo falhar. Bom, pedir a Deus. E é pedir concentrada. Pedir a Deus que esse rojão de fogos, que essa galera dessa favela imunda comprou. Todo mundo falha, o rojão de fogos. Chuva na hora. Os fogos não estorem no céu. Que Mel fica assustada com dor no ouvido dela. Ó, tá vendo? Tá vendo aí? E ó, Deus entrou no meio, já ia resolver, ó. Você tá vendo aí? Você tá vendo? Porque o rojão vem, explode, todo mundo corre pra cima de mim, eu não sou Deus. E eu não posso fazer nada. É por causa dessas coisas. Que a pessoa não ora direito. A pessoa quer enganar Deus. Porque não tem tempo. Porque acha que não tem tempo. Porque a ansiedade do dia a dia, da vida, a pessoa não tem tempo de agradecer, de pedir, de fazer nada. Ela quer sair logo correndo. Aí o rojão pega ela na rua. Como é que fica? Como é que fica? E você sabe que tá cheio de rojão. Ontem foi outro. Ontem foi outro. E eles dão risada. Porque eles são inconsequentes. Eles gastam dinheiro com essas coisas. Na hora fica se questionando que não tem nada. Eu não tenho nada. Perdi tudo. Mas na hora, o dinheiro do rojão tem. E você vem pedir a Deus que tudo fale, que chova, aquela garoa fina. Você não. Você fica aí. Agora, quando acontece um problema, meu Deus, meu Deus, me ajude. Não é assim? Não vai olhar não, né, Mel? Não vai, né, Mel? Não vai pedir a Deus não, né? Ó, e Deus presente ela atrás, ó, só esperando. Que ele também não, ele não vai ajudar se você não pedir. Ele não vai. É, não é obrigação também assim, não. Aí também, quem tá fazendo essa parte? Vai olhar Deus não, né, Mel? Vai ficar pelo Deus dará, né, Mel? Quer dizer, na hora do rojão eu não quero saber também de ninguém não, viu, Mel? Viu? E aí, como fica se reunindo todo mundo, fica se reunindo, se juntando todo mundo, esperando você orar. Porque você é a mulher da casa. E Deus ouve mais mulher do que homem. Porque homem não presta. Mulher ainda vai lá, ainda tem umas que presta. Hein, Mel? Tá bom. Você não vai orar não, né? Tá bom. Tá, não ore não. Quando o primeiro rojão explodir, o primeiro rojão que vier aqui explodir mesmo, eu quero tá longe. Eu quero tá longe, viu? De você. Eu vou me trancar. Vou me trancar, vou deixar vocês aí. Vou ficar rindo também. Igual o povo que fica rindo aí na rua com... Sem dinheiro, mas tem dinheiro pra comprar fogos. Um livro não compra.